Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala pra vocês é o Rian, convide pro canal de uma nova série pro canal que se chama Divulgando Canais. Pessoal, quem quiser ser divulgado, deixe aí nos comentários aqui pra eu divulgar você e você ter mais fama, mais fama, é, muito boa, pelo menos eu tô bem. Pessoal, eu tô aqui pra vocês como o primeiro é youtuber que eu chamo The Meister Game. Pessoal, ele me pediu pra deixar o meu nome de TV aqui rapidinho e sempre ativar o sininho. Pessoal, se você for um novo aqui no YouTube, por favor, ative o sininho que está bem aqui. Pessoal, esse aqui vai ser o primeiro, eu me chamo The Meister Gamer. Pessoal, se inscreva no canal dele, por favor, então valeu, bora aqui para o próximo. Tchau. Então, pessoal, vou ter que ir a você, eu tô aqui ao segundo a ser divulgado, que é o João Paulo Gamer. Pessoal, ele está com 495 inscritos. Pessoal, se inscreve no canal dele, porque ele é um YouTube bem legal, eu gostei dele muito. Então, bora aqui para o próximo e valeu. Então, pessoal, eu tô aqui com vocês com o último a ser divulgado, que se chama Leonardo Guilherme. Pessoal, ele é meu irmão e tem três escritas. Pessoal, ele começou a gravar dele agora. Então, todos que eu falo aqui, vão estar aí na descrição, ok? Então, pessoal, se você gostou, se você gostou, se você gostou, se você gostou do canal, vai lá 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 e like, like a boys. Tchau. Tchau.